Chega junto que eu vou lançar a braba! Flamengo faz consulta por joia do Boca Juniors da Argentina, que é pretendido por gigantes da Europa. Bomba de 80 milhões pode estourar na mão do rubro negro durante a concessão do Maracanã. Jogador do Boca Juniors garante que confronto desta quinta-feira é encarado como final de campeonato. E Tite inicia a reta final de preparação para a partida da trigésima rodada adiada do Campeonato Brasileiro. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e acione o sininho na opção todos, porque todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Tite inicia nesta segunda-feira a reta final de preparação para a partida adiada da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira no Maracanã, às nove e meia da noite e diante do Red Bull Bragantino. Ainda sem contar com três jogadores que estão a serviço de suas respectivas seleções nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, o Arrascaeta e também Varela, que estão a serviço do Uruguai, além de Eric Pulgar defendendo a seleção chilena, mesmo assim, o treinador vai continuar fazendo a sua preparação. Ontem houve folga na interrupção do trabalho, que já havia sido intenso, na semana passada e Tite aguarda toda a logística que já foi preparada pelo Flamengo, que alugou jatinhos para que fiquem à disposição dos jogadores e que eles retornem de maneira mais rápida e fácil ao Ninho do Urubu, onde farão a sua preparação. Vão se apresentar na próxima quarta-feira. O Flamengo torce para que não haja nenhuma intercorrência, como, por exemplo, lesão ou desconforto, para que eles possam ficar plenamente à disposição do técnico Tite. O confronto é considerado muito difícil e também importantíssimo para as pretensões rubro-negras, que ainda são de título, mas o Flamengo tem como principal objetivo garantir matematicamente a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. Lembrando que praticamente todos os jogadores estão à sua disposição. apenas Gabigol está afastado, jogador que terá que cumprir suspensão pela expulsão já nos acréscimos do empate em 1x1 com o Fluminense, no clássico Fla-Flu, que foi realizado antes do intervalo para as datas FIFA, muito embora amanhã sejam julgados no centro do Rio de Janeiro Bruno Henrique e Gerson pelas expulsões na derrota de virada para o Santos em Brasília. Caso sejam condenados a duas ou mais partidas de suspensão, também poderão ficar fora deste compromisso. No entanto, pelo menos a princípio, o treinador conta com praticamente toda a equipe à sua disposição, já que Davi Luiz e também Alan foram liberados pelo departamento médico, já recuperados de suas respectivas lesões, e, portanto, também ficam à disposição. A tendência é de que comecem a partida no banco de reservas. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Do outro lado, o Bragantino também está se preparando. Desde sábado, o clube massa bruta que simplesmente deu cinco dias de folga, quase férias, para os seus jogadores, após o empate em 2x2 com o Botafogo, no domingo da semana retrasada, da semana passada, na verdade, do Campeonato Brasileiro. E o que chamou a atenção foi uma entrevista concedida pelo lateral-direito Adelan. Aliás, bom lateral-direito do Bragantino, que vem surpreendendo em sua campanha, ainda com chance de título, e que briga diretamente com o Flamengo. É um adversário direto na briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Ele diz o seguinte, abre aspas, Nossa meta é vencer o jogo. Sabemos que o Flamengo é muito forte no Maracanã, mas o time está confiante. Nosso campeonato é assim, jogo a jogo. O próximo jogo é sempre uma final. Os nossos adversários de hoje são os próximos, são decisivos. Disse o atleta, que traduz o sentimento dessa equipe do Bragantino no sentido de enfrentar o Flamengo. Lembrando que o Bragantino é um dos adversários tradicionalmente mais difíceis do rubro-negro. Desde que se tornou Red Bull Bragantino, o clube não perdeu ainda para o Flamengo. Mesmo assim, historicamente, lá atrás, ainda quando era Bragantino, era uma pedra no sapato do Flamengo. Então, o Flamengo precisa de uma seriedade muito grande. Não vai ser um jogo fácil. O Flamengo é que tem que tornar esse jogo fácil, jogando bem, se impondo diante de sua torcida. Tem sido grande a busca por ingressos, a procura por ingressos. Setor Norte já esgotado. Existe a possibilidade de mais de 60 mil torcedores nessa partida, que é uma partida-chave nesta reta final do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai impactar não somente para as duas equipes, mas para os demais clubes que estão lutando pelo título. E também por vaga na Libertadores. É um jogo importantíssimo. E você, o que acha da postura da equipe do Bragantino? Do outro lado, deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, lembrar a você que agora também estamos no Zap Zap. E você que não sai do WhatsApp para nada, tem mais um motivo para não precisar sair. Dá um comentário fixado. Clique no link. Entre no nosso canal no WhatsApp e aperte o botão Seguir. Pronto, você receberá todas as notificações das nossas novidades aqui no YouTube, direto no seu WhatsApp. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções dos nossos colaboradores e parceiros. Então não vai dar mole, né? Clique agora no link. Vá até o canal no WhatsApp. Aperte o botão Seguir e pronto. Você também vai participar do canal Mauro Santana, também no Zap Zap. E o Flamengo, que tem aí uma reticência com relação ao Maracanã. Lógico que a diretoria não esconde de ninguém. Sempre foi o principal objetivo, desde o lançamento da chapa, que venceu a eleição de 2018, conseguir a concessão definitiva do Maracanã. A dupla Fla-Flu conseguiu a concessão temporária até 31 de dezembro do ano que vem. E o processo licitatório para a concessão definitiva começa no próximo dia 7 de dezembro. Além de Flamengo, Vasco com seus parceiros WTorre Legends, além do grupo Metrópolis, que já administra a Arena BRB Mané Garrincha, são outros concorrentes. E quem vencer essa licitação vai ganhar, além da administração do estádio pelos próximos 20 anos, um presente de grego. Isso mesmo. Por quê? Caberá, inclusive, isso está em contrato, está no edital, caberá ao vencedor desta concorrência, arcar com os custos de manutenção do estádio. entre os quais a substituição da lona de cobertura ao todo são dezenas de gomos que fazem parte da cobertura do Maracanã. São lonas polimétricas que foram construídas, foram colocadas lá na reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. O Maracanã, que foi entregue um ano antes, em 2013. Essas lonas, que são ultra resistentes, no entanto, têm uma validade de 10 anos. Ou seja, já está expirando, eles já estão no pós-vida, e precisam ser substituídas. Caso contrário, isso pode gerar o risco de acidentes e causar até interdição do Maracanã. Se for o caso, se houver uma inspeção por parte do CREA, por exemplo, ou das autoridades competentes. Fato é que para substituir toda a cobertura, cada um dos gomos, dos dezenas de gomos do Maracanã, será necessário, segundo o próprio consórcio, um investimento da ordem de 80 milhões de reais. Isto mesmo, 80 milhões. Na verdade, o concessionário definitivo vai ter que arcar ao todo, com custo de manutenção, porque você tem que investir em tecnologia, tem que trocar os telões do Maracanã, tem que trocar toda a parte elétrica, a fiação do estádio, tem que investir em tecnologia. Isso tudo vai acarretar 200 milhões em investimentos no Maracanã. Para que se tenha uma ideia, o estádio, que já tem mais de 10 anos de sua reforma, precisa, além da manutenção periódica, precisa também dessa manutenção, que é uma manutenção mais profunda, vamos dizer assim, para que o estádio permaneça em boas condições. Nem preciso dizer que o Fluminense não vai tirar esse dinheiro do bolso. O Fluminense não tem esse dinheiro. Então a gente já sabe no colo de quem vai cair essa dívida. Mas fato é que o Flamengo vai ter que arcar com algo em torno de 200 milhões de reais. 80 milhões de maneira emergencial. A boa notícia é que essas lonas, esses gomos que compõem a lona de cobertura do Maracanã, eles podem ser substituídos pouco a pouco, um por um. E dessa forma você pode fazer um estudo, pode fazer uma avaliação de quais os gomos têm maior desgaste e precisam de uma forma emergencial serem substituídos e aí você vai escalonando essa despesa. Não precisa gastar os 80 milhões de uma vez só. Você pode, sei lá, escalonar isso ao longo de um ano. Mas de qualquer forma são 80 milhões que saem do bolso do rubro negro. E repito, que seriam gastos em um estádio que nunca vai ser do Flamengo. É apenas uma concessão. O Flamengo é concessionário. em algum momento o estádio pode voltar para o governo do estado do Rio de Janeiro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, imagine usar o celular com segurança, praticidade, diversão e privacidade. Agora, imagina tudo isso em um único aplicativo. Então, conheça o FIS PHIZ. Nele você conversa, joga, faz chamada, videoconferência, compra e vende pagando e recebendo dentro do próprio aplicativo. E isto tudo sem expor os seus dados, nem mesmo o seu número de telefone. Você recebe o ID só seu e vai compartilhar só com quem você escolher. E sabe o que é melhor? É inteiramente grátis. Você não paga nada para fazer o download. E ele funciona em todos os aparelhos. Então, está esperando o quê? Não vai dar mole, né? Vá agora ao comentário fixado, clique no link para baixar o FIS e compartilhe com o geral, com a sua comunidade, com os seus clientes, com os seus parceiros de negócios. Eu já aderi, já estou fazendo parte e aguardo por você. Sucesso no mundo inteiro, agora podendo estar dentro do seu celular. E o Flamengo, que fez uma consulta ao Boca Juniors da Argentina sobre a situação do jovem Valentim Barco, jogador de apenas 19 anos, que é titular do clube que foi finalista da última edição da Copa Libertadores da América e considerada uma das grandes revelações do futebol sul-americano, o atleta tem mais um ano de contrato, até dezembro do ano que vem com o clube Merengue e com isso, com o chinesse, perdão, Merengue, é o Real Madrid. Mas, o atleta está super valorizado. O Flamengo, na consulta que fez, ficou sabendo que há outros interessados, inclusive, em sua contratação. Apesar de ele ter mais um ano de contrato, o Boca está tentando estender esse período de contrato para não ficar alheio, para não ficar vulnerável ao mercado da bola, porque, dessa forma, teoricamente, o Boca teria apenas esta próxima janela para transferências internacionais em janeiro para negociá-lo, porque, a partir de 1º de julho, ele já poderia assinar o pré-contrato com qualquer outra equipe do planeta sem ter que compensar o Boca com qualquer centavo pela sua liberação. Então, existe uma preocupação muito grande. De um lado, o Boca tentando estender o contrato do atleta, negociando com seus representantes. Do outro, clubes grandes, gigantes da Europa, o Manchester City e o Milan. Inclusive, o Cautio Mercado trouxe essa informação de que o Milan estaria interessado na contratação da jovem revelação da equipe argentina. e, com isso, óbvio que o Flamengo teria aí concorrência. No entanto, o rubro negro não descarta a possibilidade de fazer uma proposta. Barco, ele atua simplesmente em todas as posições, pelo lado esquerdo. Inicialmente, na base, atuava como lateral esquerdo, mas, desde que chegou à categoria profissional, se não me engano, foram 37 jogos somente este ano. Um bom número para um atleta de apenas 19 anos. e ele tendo marcado um gol e dado outras quatro assistências. Ele chamou muita atenção pela sua técnica apurada e habilidade. Hoje, ele pode atuar também como meia esquerda e ponta esquerda, se for o caso. Lembrando que o Flamengo está procurando um jogador para a posição para a lateral esquerda. Apesar de ter como prioridade a contratação do Alexandro da Juventus, o Flamengo sim está estudando alternativas, entre as quais o barco, que, no meu entendimento, tem uma opção muito melhor. O jogador jovem pode se valorizar ainda mais, pode evoluir ainda mais no Flamengo, eu acho. Lógico, diferentemente do Alexandro, que pode vir a custo zero, o Flamengo vai ter que desembolsar uma quantia. Hoje, segundo o portal alemão Transfer Market, o valor de mercado do barco é de 10 milhões de euros. Apenas 19 anos, já está avaliado por essa fábula. Cerca de 53 milhões de reais. Mas o Flamengo estaria disposto. a abrir uma negociação com o Boca para fazer a aquisição dos direitos econômicos do atleta. A única lacuna é a sua característica, o seu estilo. Ele é um jogador ofensivo, apesar de atuar como lateral esquerdo. Ou seja, suas características são muito próximas do Ayrton Lucas. E com isso, Tite, teoricamente, não teria uma margem de manobra, não teria uma opção tática de mudar o comportamento pela lateral esquerda do Flamengo, já que são dois jogadores bastante parecidos. E o Tite, talvez, queira um lateral esquerdo que tenha maior eficiência na marcação, para que, dessa forma, tenha duas opções para a composição desse lado esquerdo, principalmente pelo aspecto defensivo. Mas, sinceramente, no meu entendimento, eu acho que ele tem que ser contratado. O moleque é muito bom de bola. E você, o que acha do barco? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Está havendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. E parabéns a todos os negros, né? Hoje dia é da consciência negra e que tenhamos cada vez mais consciência de que não há espaço na nossa sociedade para o preconceito, seja racial ou de qualquer natureza. Vamos com tudo. Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mingão.